Entre os doze anjinhos, eu vou falar pra caçulinha. Keila, você nasceu pra ser um presente pra toda noiva do cordeiro. E principalmente pra sua mãe e seus irmãos. E eu acho lindo que mesmo sem ser na caçulinha, você é que todos têm mais liberdade. E eu vejo que é por causa que perto de você, a gente fica à vontade pra ser a gente mesma. Keila, você nasceu diferente. Herdou da sua mãe o dom de sentir o que os outros sentem. Em sua vida, você vive cedendo. Abre mão das suas vontades para agradar o outro. Keila é uma mulher forte e intensa, corajosa e justiceira. É muito inteligente e criativa. Não garra com nada. É amorosa e verdadeira. Está sempre rodeada de gente. Tem muitos amigos. Tem muitos amigos. Tem muitos amigos. É muito inteligente. Como artista, é difícil descrever em palavras. Ela é dona de uma força inexplicável. A gente vê um furacão, cheio de talento e beleza. Mas com um jeito tão puro, tão simples, sem vaidade. Deixa a gente hipnotizada com tanta beleza, mas também com tanta simplicidade. E o que mais me admira em você, Keila, é o amor que você tem por sua mãe. É por Delina que você sobe no palco. E é por Delina que se tornou Keila Gaga. Cada detalhe, você pensa no palco. Cada detalhe, você pensa nela, na alegria dela. É desse amor que vem seu brilho. Toda vez que te vejo no palco, vejo um anjo inspirado por Deus. Você é o exemplo da grandiosidade de ser filha da Delina. Te amo e toda a sua família. Obrigada por dividir suas vidas comigo e me deixar fazer parte da vida de vocês. Te amo, te amo, te amo. Sou fã de você. Na vida e nos palcos. Tchau, tchau.